E atenção, mulheres, que neste março de alusão ao Dia Internacional da Mulher, as companhias de transporte rodoviários estadual, né, está com desconto diferenciado aí pra você, mulher. A matéria do Israel Espíndola. A partir de sexta-feira, as mulheres contam com desconto na compra de passagens com destino dentro de Mato Grosso do Sul. A iniciativa são de empresas do transporte intermunicipal com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Estado. E a partir desta sexta-feira, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, ela passa a ter um desconto na compra das passagens apenas dentro do estado de Mato Grosso do Sul. O desconto só vale para o estado. E a compra deve ser em conjunto com a passagem de volta, como explica a Dalva Teixeira, gerente de uma companhia de transporte. A partir de hoje até o dia 14, na compra de ida e volta dentro do estado, não foi todas as empresas que aderiu, né, foram algumas empresas na comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Quantos por cento de desconto? 25% na compra de ida e volta. O presidente da GEMES, Carlos Alberto Assis, cita quais são as empresas que aderiram a essa iniciativa. Dentro do Mato Grosso do Sul, nas empresas Andorinha, Adamantina, Mota, Cruzeiro do Sul, Mato Grosso do Sul e Viator. Você pode ligar, você pode entrar no site, você pode ir no balcão, você pode ir na rodoviária e pedir o seu desconto. Para você mulher, negra, indígena, jovem, idosa, trans, vocês mulheres terão esse desconto concedido por estas seis empresas. É um fato para que a gente possa comemorar o mês dedicado a você, que é mãe, que é avó, que é esposa, que é companheira. Para você mulher, desconto de 25% de 4 a 14 de março.